Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal bate-papo com o vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje nós estamos saindo aqui do Jardim Santa Rosália e eu vou estar levando vocês junto comigo até a Vila Sônia, zona norte de Sorocaba. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo filmado com a Ekin H9R. Então se você chegou aqui e gosta desse formato de vídeo que eu faço, entrego para você, mas ainda não é inscrito no canal, eu convido você a estar se inscrevendo no canal. Quer receber avisos de novos vídeos que eu estiver postando? Ativa o sininho de notificações, deixa ele marcado em todos. Quer ajudar o canal? Clica no joinha, senta o dedo no joinha que você está ajudando o canal, você está fortalecendo esse vídeo e fortalecendo o canal. Bora lá! Vamos continuar aqui o nosso percurso aqui no Jardim Santa Rosália. Passa aqui na frente da 14ª aqui, companhia do exército. Passa aqui no Jardim Santa Rosália. Fala aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui nós já saímos do Jardim Santa Rosália e já entramos aqui na Vila Santana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos seguir agora aqui a Joaquim Lacerda até o encontro lá com a Avenida Ipanema, lá em cima. A CIDADE NO BRASIL Mas se pegar o viaduto a gente joga aqui pra direita. Já vamos cortar aqui essa travessa aqui, ó. Escapa do semáforo ali na frente. A CIDADE NO BRASIL E aqui estamos chegando aqui na Vila Sônia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Saímos de lá do Jardim Santa Rosália e eu trouxe vocês junto comigo até aqui. Como eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, eu desejo que você tenha uma ótima manhã, uma ótima tarde ou uma ótima noite. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL